Vitória do amor contra os mais pobres. O governo Lula enfia goela abaixo de toda a população mais um imposto. E com o voto da Tabata Amaral e do Guilherme Boulos, nós todos vamos pagar de novo o DPVAT, o tão sonhado, necessário, importante, seguro obrigatório do veículo, aquele que não serve pra nada, pra nada, mas tira uma verdadeira fortuna de toda a população e ria os cofres do governo. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o PL que reestabelece a obrigatoriedade do pagamento do DPVAT. Esse imposto, que na verdade é um seguro obrigatório, que é um imposto em novo nome que eles colocam, um nome bonitinho, ele foi suspenso pelo presidente Jair Bolsonaro, que a partir de sua gestão, você não tinha mais que pagar essa porcaria. Se você quer seguro, você contrata um seguro pessoal. Simples assim. Mas não vai vir um Estado enfiar uma faca no teu pescoço pra te obrigar a dar mais dinheiro pra eles. Pois bem, a mentira toda começa. A esquerda tá se escorando dizendo que não é mais um imposto, não é mais um tributo. O nome é seguro obrigatório. Então, por conta disso, você não tá pagando. Eles ficam falando o seguinte, olha só, é proteção pra vítima de acidentes de trânsito. Eles se escoram no ponto que agora o nome é proteção de vítimas de acidentes de trânsito. SPVAT. Ó que nome, hein? Mudou, que ficou bonito. Não é imposto. A proposta foi aprovada, olha só, por 304 votos favoráveis e apenas 136 contrários. E sempre com aquela manipulação linguística pra te enganar. Só que eu tô aqui pra desmistificar a esquerda do governo Lula e trazer a verdade pra você, que vai pagar essa conta. A oposição até tentou impedir a volta do imposto. Mas o que acontece? Pessoas como a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos, que juram que são a melhor opção pra cidade de São Paulo, foram lá, atrapalharam a obstrução e votaram a favor. Ou seja, a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos te enfiaram mais uma faca pra você pagar essa conta. Já outras pessoas, como o Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Ramagem, votaram contra. Mas a oposição não foi suficiente pra impedir esses carros. E vale dizer que a cada dia do governo Lula você tá pagando mais impostos. Mais impostos. Não basta pagar IPVA. Não basta pagar o licenciamento do teu carro. Agora você ainda tem que pagar o seguro obrigatório. Ah, mas Rubinho, o valor é pequeno. Põe na balança de tanta gente que vai pagar e olha o tanto de dinheiro que vai pro governo. O governo agora não basta ter a empresa de previdência social, também quer abrir uma seguradora. A grande verdade é que o Estado não produz nada, mas suga tudo e rouba você diariamente. E quem sofre com isso são justamente os trabalhadores, a população mais carente. Motoboys, Ubers, taxistas, caminhoneiros serão os mais atingidos pelo valor do imposto. E a conta é simples. Quem ganha menos na proporção paga mais, porque o valor é fixo. O DPVAT deveria ir pro SUS, mas na verdade ele vai pros bolsos de quem detém o sistema. Se esses deputados federais, Guilherme Boulos e Itaba Tamaral defendem a volta de impostos arcaicos, imagine o que eles vão fazer se um dia, por um desastre do destino, vierem a governar São Paulo. E vale dizer, tá, o Brasil é líder mundial no ranking sobre impostos. O país tem o maior imposto e o menor retorno pra população. Mais de um trilhão já foram arrecadados somente em 2024 e nós estamos apenas em abril. Enquanto isso, a população tem um atendimento médico miserável. É uma fortuna que eles tiram da gente e não entregam nada. Era muito mais útil se a gente pagasse menos imposto e comprasse os serviços. É simples. E é revoltante, mas mais revoltante é saber que um trilhão não dão conta dos gastos exorbitantes do governo Lula. E você vai ter que pagar mais conta pra cobrir os privilégios do Lula. A grande verdade é que o governo dá vergonha, nivelando por baixo a qualidade prestada no país. Enquanto o governo Bolsonaro queria que a população crescesse financeiramente. O governo Lula quer que todos sejam iguais. Iguais na miséria, iguais nos altos impostos. A verdade é que a dívida externa tem aumentado consideravelmente. A dívida interna dos estados com o país também. E as estatais, que durante a gestão Bolsonaro deram lucro, agora dão prejuízo. Enquanto isso, Lula segue em sua eterna lua de mel e a secretária anti-Dengue segue de férias, agora viajando enquanto os brasileiros morrem. Enfim, você que fez o L, nós teremos que pagar a conta com mais impostos pra sustentar a corja de Marajás que está no poder. Uma Câmara de Deputados que gasta 10.8 bilhões de reais, vota contra o cidadão mais uma vez. No mais, vale dizer, pra você de São Paulo, você meu conterrâneo, Tábata e Boulos são uma ameaça pra nossa cidade. Veja como eles atuam como deputado e o quão ruim eles podem ser pra nós caso virem prefeitos de São Paulo. E antes que a gente encerre o vídeo, vocês estão vendo que ele está aí num horário diferente, pois é, agora eu vou tentar colocar dois vídeos por dia. O tradicional vídeo na manhã aqui no meu canal e um à noite com as notícias do dia pra gente conversar ainda mais. Se você gostou, gostou do horário, deixe seu comentário aqui embaixo. Tamo junto e vamos processar tudo. Tchau. Tchau. Tchau.